Olá amigos do Clube do Mundo Verde, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo pessoal, graças a Deus. No vídeo de hoje eu estou trazendo essa maravilha para vocês aí, a Clúzia variegata. Estou há muito tempo já procurando pessoal, essa forma aqui variável dessa planta. Eu consegui encontrar, graças a Deus, consegui enraizar. Eu vou estar explicando um pouquinho para vocês o porquê dessa planta ser assim, de ter essa coloração variável. Vou estar explicando para vocês do que ela gosta, como nós vamos cultivar ela e como eu consegui enraizar essa planta. Fica com a gente aí que vocês vão gostar muito. Como vocês estão vendo aí pessoal, eu consegui enraizar ela somente colocando na água. Deixei mais ou menos aí uns 25 dias, entre 20 e 25 dias na água e consegui esse resultado aí maravilhoso delas estarem já enraizadas, tá? Ela é uma planta pessoal, que ela tem o seu fácil cultivo. Após ter enraizado, eu já vou colocá-la aí agora nessa terrinha maravilhosa aí preparada. E essa planta pessoal, o que ela precisa? Ela precisa de sol pleno para que possa ficar evidenciado essas cores amarelas nela, tá bom? E é uma planta que também pessoal, ela necessita de bastante água, tá? É uma planta que ela gosta aí de sol e de água. O que é interessante pessoal nela é o seguinte, Essa forma que nós conhecemos como variegata. Variegata pessoal, nada mais é do que uma planta com mutação. Que mutação seria essa? Essa planta, a cor original dela é verde. Mas por uma deformidade pessoal, ela adquiriu essas cores aí amareladas que vocês estão vendo. Eu acho isso super maravilhoso pessoal. São um tipo de plantas que são difíceis de você encontrar na natureza. Dessa forma variegata. Porém, quando você encontra um pé daquele todo verde e você vê alguns ramos deles amarelados, o que você deve fazer? Você deve arrancar esse ramo amarelado, isolar ele como eu fiz, separei ele, tá? A partir daí você planta e você vai ter uma planta com essa característica assim, totalmente variegata, tá bom? Eu espero pessoal que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Eu espero que vocês se aprofundem nesse tipo de planta com essas, entre aspas, deformidades, mas é uma deformidade que deixa a planta linda e maravilhosa, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês, aquele que chegou até a altura desse vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like, comente, isso nos traz muita alegria. Forte abraço pessoal, valeu!